No Resumo Saúde, nós estamos recebendo carinhosamente a doutora Mariana Suzuki. Ela é endocrinologista, mas ela vai abordar um tema também bastante interessante, porque é uma das suas especialidades, que é a questão da reposição hormonal, a questão do libido e a questão da disfunção erétil. Reposição hormonal, como é que é feito? Quando é que tem que ser feito? Olá, tudo bem? Na verdade, hoje é um tema que ainda tem essa dificuldade de ser falado, mas que hoje o que a gente vem observando? Uma mulher de 30 anos já vem relatando que tem diminuição de libido. Então, o libido na mulher, ele muitas vezes está relacionado com doenças, muitas vezes está relacionado com a parte emocional, algum estresse do trabalho, ou algum nascimento de um filho, que hoje a mulher no mercado de trabalho ficou um pouco mais difícil, ela tem que chegar em casa, ela tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho. Então, para que envolva essa vontade de querer ter relação sexual, então se torna um pouco mais difícil, porque é uma coisa que a gente brinca. A mulher, ela tem um hormônio, existe um hormônio masculino que chama testosterona. Esse hormônio é do homem, é um hormônio masculino. Então, por que o homem tem vontade de ter relação todos os dias? Por causa desse hormônio. Por que a mulher não tem? Porque esse hormônio na mulher é muito mais baixo. E aí, assim, eu posso então, numa mulher de 30 anos, fazer reposição hormonal nela? Não, a indicação não é para isso. Então, hoje eu não posso colocar testosterona numa mulher de 30 anos, ela não tem indicação, esse hormônio não é indicado para essa mulher, porque já que é um hormônio masculino, vai ter efeitos colaterais, como aumento dos pelos, acne, irritabilidade, alteração da voz. E aí, quando que eu posso indicar uma reposição, por exemplo, num homem? Um homem hoje, quando a gente pega um homem de 50 anos, fala assim, ah, o meu libido, a minha dificuldade de ter relação sexual está diminuída. Sim, aí a gente tem que avaliar a composição da parte de hormonal nele. Se essa testosterona está baixa, avaliar a próstata do paciente, para avaliar se ele tem indicações, então, de fazer uma reposição hormonal com a testosterona. Doutora, um hormônio muito famoso também é a beta-endorfina, que é produzida principalmente com caminhada, atividade física, sorriso e sexo também. A beta-endorfina realmente melhora bastante a produção da libido, tanto do homem como da mulher, né? Então, é um hormônio que é o hormônio do prazer, né, que a gente fala. Então, por exemplo, quando a gente vai num lugar que come uma comida gostosa, ou então que está num lugar, numas férias que a gente tira, realmente. Isso ainda é uma pena a gente não ter esse hormônio para que pudesse injetar nas pessoas, né? Mas o que que melhora, então, a relação do libido? Melhorar a sua ingestão de alimentos, existe alguns alimentos que a gente pode potencializar, alguns antioxidantes que a gente vê, evitar diabetes, que é uma doença que a principal complicação é a disfunção erétil. Então, hoje a gente pega pacientes jovens que têm uma glicose muito alta e aquela glicose, então, acaba prejudicando a parte sexual, tanto do homem quanto da mulher. Existem algumas pessoas que falam, tá, então eu vou usar a reposição hormonal, vou transar toda hora. Não, não é isso. Esse hormônio testosterona, ele não ajuda só na parte da relação sexual, ele ajuda na proteção do osso também, para a gente evitar que tenha doenças como osteoporose no futuro. Então, não é que aquilo, então, ajuda a melhora do bem-estar do paciente, diminuição da queda de cabelo, humor, então não significa que tomando um hormônio a gente vai ser um garoto de 20 anos aí, né? Quero agradecer muito a senhora, muito simpática, doutora. Contato com a senhora? Então, a gente se encontra no Espaço Leste Suzuki, o telefone para contato é 3025-3182.